Quem matou Tiffany Shigil? A polícia de Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, ainda não tem essa resposta. Mas acredita que nos próximos dias, o mistério em torno do sumiço e morte da estudante de 17 anos seja esclarecido. Embora nenhuma hipótese tenha sido descartada, a principal linha de investigação é de um crime com motivação sexual. A polícia confirma que foram recolhidas amostras de material genético semelhantes a sêmen do corpo de Tiffany. Por isso, é muito provável que ela tenha sido mesmo abusada. Mas como não havia lesões características de um ato de violência e nem de que a vítima tivesse lutado para escapar do criminoso, a investigação não descarta que o estupro tenha ocorrido quando Tiffany já estava morta. A dúvida da polícia vai ser esclarecida pelo laudo do IML, que deve ficar pronto em 15 dias. Eu quero que a autoridade pegue esse cara e prenda e não solta nunca mais. Tiffany foi morta por asfixia, provocada por sufocamento. Para a polícia, são duas as possibilidades. Ou o assassino usou as mãos para tapar nariz e boca da adolescente, ou pressionou o rosto dela na terra, impedindo a respiração. O corpo da estudante foi encontrado nesta vala, de bruxos, e com a cabeça mergulhada na lama. Ela ainda estava com os fones de ouvido do celular. Provavelmente, ouvia música e andava distraída quando foi abordada pelo assassino, a 200 metros da casa dela, por volta das 9h30 da manhã. Da Atena, a polícia de Vargem Grande Paulista acredita que o assassino de Tiffany seja uma pessoa que viva ali mesmo, na região onde ela morava. A polícia acredita em um crime de oportunidade, ou seja, que Tiffany não estivesse sendo seguida, mas que o criminoso cruzou com ela e, ao vê-la caminhando sozinha por ali, já arrastou para dentro do mato e ali mesmo abusou e, em seguida, matou. A investigação também suspeita que o criminoso não estivesse de carro, e sim a pé, porque se eles estivessem em algum veículo e estivessem parado ali, alguém mais teria percebido e suspeitado do crime. Foi uma imagem, assim, que eu acho que eu... Foi feio, nunca... Não, sabe? Não dá para imaginar uma pessoa ter coragem, capacidade de fazer isso com uma criança, porque a Tiffany era uma criança, entendeu? Era uma criança e... Não consigo, não dá para entender.